Começa assim com o skate parado para conhecer as posições e começar a ter equilíbrio. E o pé que está no chão vai onde depois? Para a frente de trás. Para a frente de trás. Tem um segredinho básico na primeira lição que é para reduzir a quantidade de tombos que serão inevitáveis. Você precisa subir no skate com as pernas abertas e flexionar o joelho para ter firmeza. Se subir com os pés juntos, costuma cair. Dereck montou uma escola para ensinar a andar de skate porque muita gente sonha em aprender, mas desiste no primeiro tombo. E todo mundo em boas condições físicas consegue, segundo ele. É uma transformação para a vida. A persistência, a questão de cair, ter que se levantar, superar, sacudir a poeira de novo, a lidar com o erro, a saber lidar com o medo. A Valentina é uma das mais novas da turma. Chegou com medo, mas não durou muito. Meu professor perguntou se eu já subi em um skate pela primeira vez, mas eu falei que não. E aí logo depois? Comecei a andar. A Isabela descobriu o significado de superação durante as aulas. Já são quatro anos arrasando nas manobras. Só ter confiança no professor que ele sempre fala, você acredita em mim? Se estiver com medo, não vai, vai outra vez. Se você não estiver pronta, vai em outra, vai treinando até você conseguir ir sozinha. Gustavo só sabia virar do skate, tinha medo. Descobriu que com força de vontade, tudo é possível. Eu tentei aqui. Eu caí. Tentei de novo. Caí de novo. Tentei de novo. Caí de novo. Assim por diante. E aí teve uma hora que eu consegui. Tem criança que começa a andar de skate com três anos. Mas uma boa idade para começar a ter aulas é a partir dos quatro. E não tem limite de idade. A escola trabalha a inclusão. Por isso aqui tem aluno autista com síndrome de Down. Alguns que vem só por diversão e outros que se descobrem verdadeiros atletas. Inclusive, muitos aqui já até participaram de campeonatos. É o caso da Beatriz, de dez anos, que já participa de competições regionais com boa pontuação. Ela andou de skate antes de aprender a falar. Já são sete anos de treino nas pistas e dos valores para a vida. Ajuda na amizade. Ajuda o próximo. A respeitar. E porque se um amigo nosso cair, a gente vai lá ajudar. Porque não vou mentir. O skate machuca. E então, tipo, a gente tem muita parceria. Se não está conseguindo descer aquela rampa, a gente vai lá. Vai, você consegue. Vai, você consegue. Então o skate traz muito isso. Para quem quiser fazer essa terapia radical de equilíbrio, leveza, aprendendo a vencer os obstáculos sobre quatro rodinhas, as aulas particulares acontecem no Parque Marcos Veiga Jardim, que fica na região dos condomínios, na saída para a Bela Vista.